Agora nós iremos fazer O Na Escuta Chatbox, tá onde? Na tela Já deixem aí o salve para o Yotoba Salvem os meus guerreiros E vamos ver O Na Escuta do segundo dia de CBLOL Do final de semana passado Domingão Esse conteúdo é freedom Eu não me canto de falar Quero ver tretas, viu? Tretas Eu estou primeiro, eu estou primeiro, ok? Niko vai, ok, pessoal? LTP, Niko Muito bom, pessoal Eu não tenho medo É bom, é bom Eu posso olhar os campos de top Muito bom, pessoal Oh, shit! É o PENTA POR, Amorek O cara é... O cara é... Eu posso ir, eu posso ir Eu posso ir, eu posso ir Ok Muito lá, estava churrascado Ele não comemorava Ele não gritava Ele não sorria Então, depois De ele ser estompado no sábado Ele estompar no domingo Ele matar Ele ver Cello eliminou o inimigo Ele comemorou em coreano E inglês E português E nota 10 para ele, viu? God Sim, sim, sim Cuidado com a Khaleesi, guys Não é... Eu quero tentar um hacktack Quero Só se a Khaleesi está aparecendo A parte da cima do mid, tá ligado? Peguei Voltar para mover Boa play, guys Nice Olha o full, joga a fight Errou a ult, errou a ult Joga a fight Dá para jogar aqui ainda? Tem CC? Dá, dá na full, dá, full Joga junto Perdeu a ult aqui já Olha o full, né? Olha o full, velho Olha, Beck Tem que entrar aqui Oh, peguei, peguei Azir, Azir Tem os zonas ainda Dei zonas antes do Azir E lá com o Renek só depois Eu mato, eu mato Dá para vir aqui ainda Tá, tá Acha a Kalista, acha a Kalista Peguei Eu vou junto lá, eu quero ir Acho que a Kalista tem que usar Tá bom, tá bom Ele quer Está aparecendo Comunicação legal, hein Dos moleques Bota a Drake, bota a Drake Deixa ele dar o A, deixa ele dar o A Organizadinha Vamos fazer play nele, velho Tira a parede Tá Tô chegando Tô a ordem aqui Tá matando ele, tá? Tá Ele morreu, ele morreu Boa, 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 gás Caralho, velho Pega esse aqui Boa, boa, boa Bem organizada A comunicação desse fluxo, mano Deram afobada O Seize tá bem afobado, né? Tá me lembrando um outro jogador coreano, viu? O que foi bem hypado no começo Pico Jarvan Pico Jarvan Pico Jarvan Superclabber avisando, né? Pode comprar nele Pô, vocês podem comprar bot Eu mantenho aqui Nice, guys Ele tem flecha Boa, guys Eu subo, mas eu tô 5 Nossa, a gente tá hackando A Nália frio e calculista, hein, mano Matou o cara, não falou nada Matou o cara, não falou nada Boa Boa Ela tá sem flash Tá bom Sim, sim, sim Se eles deram a cara Se liga de mim, tá? Ó, passa aí, passa aí Pronto, pronto Peguei todo mundo Nice Boa Nice, guys Nice, nice, nice Bela turn Tô matando Boa, velho Boa, boa, boa Quero olhar um Hulk Tá olhando alguma coisa nela O Rakan O T, ele, o T O Rakan tá longe O T, a Zaya lá atrás Zaya sem ult Bata o Rakan, bata o Rakan A Zaya tá sem ult, tá? A Zaya tá sem ult A Zaya tá sem ult A Zaya tá sem ult A Zaya tá sem ult, a Zaya não tem ult Cuidado Lutou, é, lutou E a Zaya tá sem ult Deixa que eu clipe isso aqui, guys Tô lou, tá? Tô lou, vou ter que dar B A Zaya tá longe Zaya é longe Tô de olho, tô de olho Tá ruim, tá ruim isso aí, não? Tá não, tá não O Greve ganha isso aí Peguei todo mundo Nice, Greve, caralho Vamos, caralho, vamos Calma, calma Respira, tá de boa Tô atrox atrás Eu tô na base Respira, calma, Greve tá Flash do Rakan Tem ninguém atrás deles Flash da Hell Não tem ult a Zaya, é, Ziz Não tem ult a Zaya Eu passei pra fora Flash da Zaya Guys, eu tô alto, tá? Oriana, Oriana semana Flash da Oriana, não tem flash Vai, meu trator de guerra Vai, meu povo Porra, porra Vai no caralho Nice, porra Nice, caralho É os primos, porra Vai, meu trator de guerra Meu Deus Guys, vem aqui Sai, sai, sai Sai, sai Calma Guys, eu tô indo Top Ele só morre, porra Eu te protejo, eu te protejo Eu tenho um Hulk em um Vamos, gente É uma família É uma família livre Nice, caralho Vamos, porra Vamos, caralho Esqueça tudo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, guys Você marcou, abusado Faltei Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Olha a trox Olha a trox Morreu, morreu Olha a zira Olha a zira Comigo, alguém? Não dá, não dá Tem que ser no vacante Bata na frente Bata na frente, guys Bata na front Bata na front Eles tão muito low Eles tão muito low Peguei o Varus To no knock To no knock Boa, boa Fica vivo Só, hein, guys Senão é GG, tá? A Nali, ele jogou, hein, pai Espera o BTP Espera o BTP O filho me cancelou Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Pode tentar Eu tô calmo Eita, deixa eu voltar aqui Espera o BTP Espera o BTP O filho me cancelou Calma, calma, calma Calma, calma Iiiiih Eu vou correr até logo aqui Eu tenho 83, sério Guardi, guardi, Jojo Guardi, guardi, agora? O Aegis, ele foi mansinho Guys, a gente tem que fazer o Drake Já todo mundo... Calma, calma, calma Calma, já a maçã da fera, tá ligado? A maçã não Tá acalmando Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai pro Drake lá, guys Please, né Vai lá, vai lá, please Anda pra frente Anda pra frente Pode flechar também, David Sim, sim Eu quero muito flechar neles 10 sec me hoje, tá? O Azir não pode bater free não, guys Olha aqui O Noc O Noc O Noc O Azir, 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 Azir Azir, 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 Azir Azir, 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 Azir Mata o Azir, guys Calma, calma Relaxa, tô só Vai, 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 vai Vai comigo, vai comigo Calma, tô ligado É GG, é GG Joga junto Essa vitória, ela foi muito importante para o canalha, tá? Ainda mais com ele carregando, mano Vamos, caramba Calma, rapazinha Mata, mata Porra Dilmou o Yamp, mano Pera aí Olha o Yamp puxando a responsa ali Abre aspas aí, Yamp, hein? Eu tô falando que a gente é um time bom Palavras fortes Palavras fortes Não tô falando que nós é um time bom, velho Palavras fortes Palavras fortes Calma, rapazinha Mata, mata, mata Meu Deus Deixa ele falar, porra Deixa ele dar o motivacional Tem Ward em 10, tá? Eu tenho Ward em 10, tá? Eu tenho Ward em 10 We can kill Ok, Ward A2 Nice, nice Can you flash? You have flash, right? Esse Doom mid jungle encaixado de Maurang House vai ser uma coisa embaçada, viu, pai Nice Nice I go, ok? Ok? Go, 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 go Yeah We can kill everyone? Yeah, yeah, yeah No flash? Can I kill? Can I kill? Drake, Drake, Drake I can hold a little bit Wave, ok? You can do trick Can we go? Can we go? Or no? Ok Ok, ok, fine Aham, vamos ficar aqui de bobeirinha Nice Pera Ok Can hold a little bit Wave, ok? You can do trick Can we go? Or no? Ok Ok, ok, fine Aham, vamos ficar aqui de bobeirinha Nice I have TP Look If you guys fight, I can TP Both have flash, ok? Just kill E3 Ok, ok Bonitinho, bonitinho a play Give Tura for me Be careful Ok, nice Nice, get the art I think Yeah, yeah We kill Aatrox Ok, Nico Nico somewhere I have W I don't know where Nico is also No flash Aatrox I guess Nico is somewhere Nico is bot Nico bot I'm fine, I'm fine I'm fine Nico behind Nico is behind No flash too You're fine No, 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 no Play slowly I have W Look, Aphelis, Aphelis, Aphelis Aphelis no flash Come to me, Gigo I have W Aphelis dead You can play No flash Aatrox развит Sick sei No flash Nico ност Look, we'll finish I can stop Maokai Ok, we'll go Maokai Finish first I can't stop, I can't stop Now ok? Just slowly Slowly Okay Maokai no flash We can fight Yeah Chai Chai Muito This is Uma evolução bacana dessa Kabum, em relação à comunicação, indo do primeiro dia pro segundo dia. Claro que a composição, se esse é mais fácil, ajudou, né? Mas a comunicação deles tava melhor, mano. Gostei. Nossa! Eu acho que a Shenzhou é morta aqui. Deixa eu pegar? Nice. Oshiii! Oshiii! Deixa eu pegar? Peraí, peraí. Em que ano nós estamos? 2.090? Por que que tem um suporte falando para um jungle, deixa eu pegar a kill? E o pior é que tá certo. Em termos de eficiência de ouro, ele pegar ainda mais sendo o Monochampion? Tá correto. Tá correto. O Zay com o Pai que é Xuxa. Nice. Nice. E o Procari. Oh, God. I'm gonna have six here, guys. Nice bot. Nice bot. Good job, guys. Ele vai flechar, eu dou predício. He's gonna come, he's gonna come. Okay, bubba. Sem flash aqui, ó. Solo aqui. Pode jogar nela. Pode jogar nela, xuxa nela. Tá sem flash, tá sem flash. Eu subo aqui no mid, tá? Tá, eu tenho que exertar. Eu tô chegando a mid. 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 Olha ele, olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Back one time, guys. Gini's coming first. Say it? No, but I can't wait, so. We play for you, bot. We can play, you can play here. No flash now, Chus. Yeah, just play slow, play slow. Play slow, play slow. I don't flash, I need to back. He's gonna come, he's gonna come. Nope. Back one time here, right? Two time here. Tô olhando aí? Tô descendo. Tô descendo a real também, tô descendo. A real tá indo bot, Oriu tá bot. O Varu tem o quê? Same flash, same flash. Oriu tá bot também. Ó, hora é tarde de você, mano. Isso. Fine, fine. I cannot play now. I cannot play now. Okay, it's fine, it's fine, they're f***ed. I'm fine. We win this too, okay? Yeah, yeah. If Zinzau comes, we win, okay? Yeah, 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 I'm here. No, let's lose. Yeah, Zinzau, Zinzau. Zou, zou, zou. Tipo... Ai! Okay, let's play. How's your test? Can you play here, can you play here? Yeah, yeah. Essa Fúria tem que prestar atenção numa coisa. O Ayu não tá falando uma palavra. Caracteristicamente, ele não fala. E o Destroy também não tá falando nada. Dois jogadores que não falam... Toma muito cuidado, Fúria. São dois jogadores que eles são bons individualmente, mecanicamente, e eles compensam eles não falarem. Mas dois de cinco é complicado, tá ligado? Os outros três, o Jungle, o Midi e o Suporte, tem que ter em mente isso e às vezes até comunicar mais do que deveria pra meio que contrapor ali, né? Esse é o Spy Observer, por favor. Observe, Observer. Eu não ouvi ainda a voz do Destroy. Nem no episódio passado, do sábado, na Escuta, e nem esse. O Ayu tá macetando, olha, e não fala nada. Macetando e bichinha muda, ó. Barron, 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 Barron. Barron, Barron, Barron. Can you go first? Yes, yes, yes. I killed Jin, I killed Jin. What's your touch? Yeah, I'm here, I'm here. You can engage. What's my touch? Zinzau, 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 Zinzau! Yeah, yeah, I killed Jinzau first. Zinzau, guys, Zinzau. Zinzau, 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 Zinzau first. With Lankton, no flesh, look, look, look. Zinzau first. Zaystroy falando, tá? Pra calar minha boca. Ele tem o voice, sim, ele fala. Mid, 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 mid. Nautilus is in the Flcciones. Zinz, Jinz, Jinz has no flesh, guys. Jinz has no flesh. Thanks for me, thanks for me. Yeah, yeah. Go, go. Hit Tower, Hit Tower. After this, let's kill them. Hit Tower, Hit Tower. Don't come for... Let's kill them, no? Kill them. Okay. Oh my god, don't shockwave. GG, guys. GG, guys. Ah, ah, ah Ok, volta no tempo Eu não acho que Niko pode fazer muito Niko aqui, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Kissante morre, não? Eu vou, eu vou Eu acho que ele está morto, galera Ah, ele está morto? Olha, Viego, olha, Viego não joga, Viego não joga Keep chase, Keep chase, Viego não joga Onde está a batalha? Talvez eles estão indo, eu não sei Tain, eu estou te ouvindo Você quer? Eu vou te ouvir, ou não? A reação do Root para o Flash do Titans Moop, moop Ai, tadinho Nice, nice Root não esboçou uma expressão Já o Hedbert teve empatia Porque o que o Titã fez aqui Era o que ele fazia em split passado É Tive, tive, tive Destroyer, não tem Flam Vigil, não tem Flam Vigil pode voltar? Ok, Vigil, não tem Flam em Neart Vocês podem voltar? Ok, não vai, não vai Viga, hidro, não vai Legal, Vitão Eu quero ganhar esse te어서, ok? Eu quero ganhar esse Vigil Eu posso parar esse cara Então, vai, vai, vai Tô, vai, vai Pra mim. Dê-me o... Lucas Inzao? Eles estão indo atrás, galera. Eu posso ir lá, estou cantificando. Eu estou indo atrás, nós podemos... Cantificando, cantificando, cantificando. O time bugou ali, hein? O time deu uma bugadinha. Quem mais não flash? Catherine, na próxima vez, Minha e Niko. Eles ajudaram, eles ajudaram, eles ajudaram. Eles ajudaram a Niko aqui, Tietchan. Guys, escutem, nós precisamos... Chunk Well, ok? Nós temos uma vantagem de vantagem. Eles ajudaram a ulti, Kaká. Aham. Eles não tem flash. Pisona, metra, 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 metra! Niko... Eu ganho, 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 ganho! Ganho, ganho, ganho! Ganho, ganho, ganho! Calista, ganho! Calista, ganho! Ok, ganho, ganho! We just win, we just win! Viago, 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 guys! Focus on Viago, Focus on Viago! Tem 8 ainda, Kaká, tem 8 ainda. Tendo a bola. Eu posso ir lá, eu posso ir lá. Pode ir lá, eu posso ir lá. Careful, Airborne. Ok. Oh, vocês ganham, eu acho. Não, nós apenas ganhou, apenas ganhou. Viago, Viago, tem ulti. O que? O que? O que? Que isso, moleque? Olha o Niko de Kereke. Olha o Niko de Kereke. Eu posso ir lá. Vamos tacar o... Vai o Boney aqui, o Jin, Jin, Jin. Calma, eu não tenho bola. Não, cara. Deixa eu olhar o Kaká. Chunk, uma vez. Olha o Battle. Niko, 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 Niko. Niko, 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 Niko. Niko, 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 Niko. Niko, 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 Niko. Niko, Niko, Niko. Niko, 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 Niko. Niko, Niko. Ele vai pegar... Ele vai pegar... Vamos pegar o G, na verdade? Não, não, não. JinKat, comigo. JinKat, comigo. E nós vamos bater. Me deixa o G. É o que? A gente está com Deus? Oh, Kaka, vai bairroathon comigo. É bom. Isso aqui. Lux, não tem um amigo. Valeu, falou. Valeu. Boa, mano, cara. Valeu, pessoal. Valeu. Vai começar a posição agora, p**** milote. Vão embora. Tipo assim, o Dinkedo, para mim, deu uma das melhores comunicações em relação a Nico, tá ligado? E eu não lembro de ter visto algum outro jogador fazer isso. Reparem que avisam que a Laude vai usar o Arauto Midi e depois o Dinkedo fala, cuidado com a Nico Midi agora, tá ligado? Porque era óbvio que a Nico ia nessa próxima Minion Wave, tá ligado? Então, tipo assim, essa comunicação faz total diferença. Porque eles tomam igual, inclusive o Dinkedo também toma. Ó. Careful Nico, ele fala uma vez, aí depois ele volta a falar, presta atenção com o Nico aqui, Titas. Tá vendo, próxima Wave. Legal. Porém, porém... Tomaram igual, tá ligado? Dinkedo tá certíssimo, porque ele conhece já o quanto o Titã ama Nico e entende que é um dia de sorte ter um Minion a mais, tá ligado? Então, God, gostei bastante, velho. Ediçãozinha, digo, episódiozinho pica, né, do Na Escuta. Episódiozinho pica. Episódiozinho pica. Agora, ai meu Deus do céu.